Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal Tudo Certo, Ni. Como vocês podem ver na descrição do vídeo, o vídeo de hoje é Tente Não Rir. Eu estou aqui com a minha amiga Melissa. Dá um oi, Melissa. Oi! E é isso aí. A gente vai fazer esse vídeo. Espero que vocês gostem. Ah, e se não for inscrito, já vai se inscrevendo, deixe seu like, tá bom? Quando a gente bater os mil inscritos aqui no canal, eu vou fazer um dia de princesa. Eu vou sortear um dia de princesa para alguma de vocês aí em casa, tá bom? Agora a gente vai escolher o vídeo, né, Mê? Vamos escolher o vídeo. Bom, não pode ser esse aqui porque eu já assisti. Eu adoro ver, Tente Não Rir. Mas são os vídeos que a gente já assistiu, mas a gente não consegue não rir, né? É. Bom, vamos escolher qual. Posso escolher? Pode. Deixa eu pôr em pausa aqui. Então, gente, eu escolhi esse aqui, ó. Para a Melissa. Vamos ver se ela não consegue... Se ela vai resistir. Eu confesso que eu não resisto. Mas é você, né? É assim que funciona? Bom, sim. Tem os Tentes Não Rir que são aqui, sim. E tem outros Tentes Não Rir que são diferentes. Só que esse a gente vai fazer desse jeito. É. Eu escolho um vídeo para fazer ela tentar não rir. Vamos ver se ela... É um vídeo que eu, pelo menos... E ela tem que ver, ver direitinho. Gente, eu não consigo... Tá na abertura ainda. Vai, vai. Não, já perdeu? Gente, vai. Tem que ir. Quero ser... Eu tô na cara desse homem. Eu tô falando para vocês que... Gente, só a cara dele... Já perdeu. Já perdeu. Então, eu já tô com um ponto. A gente vai começar a anotar aqui, né? Eu tô com um ponto, a Melissa tá com zero. Vamos para... Não, é sério. Vocês vão ver aqui... Eu vou pôr... Para vocês verem a cara desse homem no zoom. Depois. Qual é a cara dele? Mas não vai colocar aqui, não? Vou. Vou pôr. Então, agora a May vai escolher um... Para mim... Ver se eu não consigo... Se eu vou rir, né? Ela vai escolher agora. Estou em dúvida. Escolhi. E o nome é... Malheu Comeu. Hum... Não tem. Aumento o nome. Que nome? Gente, eu já vi esse vídeo e não ri. Hoje eu tô rindo por quê? Ele faz assim, ó. É tu. É a energia dela de rir aqui. É, eu já vi esse vídeo e não ri nada. Então, eu pensei num outro vídeo, só que eu não achei. Porque minha amiga, ela fica imitando e eu mordi. Ah, esse aqui ela fica imitando? Não, esse é outro. Só que, tipo, apareceu esse e eu vi. Agora eu vou procurar outro. Então, eu já tô me empatada aqui. Vou procurar aqui e vou colocar em pausa aqui. A vingança nunca é pleno, é fatal e veneno. Estou para a segunda rodada. E ele é o ícone do Brasil. E ele é o ícone do Brasil. Ah, não. Cameta azul, azul, cameta, cameta azul, amartada com a letra. Cameta azul, 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 cameta azul, amartada com a letra. Cameta azul, azul, cameta azul, amartada com a letra. Eu tô com vontade de cantar. Um dia eu viajo pra um colégio com uma cameta azul e uma cameta azul e uma cameta amarela. Cameta azul, cameta azul, amarela com a letra. É. Já riu, Melissa. Hum, tem que rir. Já foi, você não riu então. Em. É porque, é porque não foi essa aqui. É porque não tem vontade de cantar. Não, é porque tem outro aniversário e não tem como não rir. Ele tá falando assim. Eu não sinto graça, eu sinto vontade de cantar. Então, vai, depois eu escolher. A gente vai colocar em pausa aqui rapidinho, porque senão vai passar um ano aqui. Então, o meme, assim, começa só no meio do vídeo. Então eu posso pular pra parte do meme? Pode, pode sim. Você vai tentar me fazer rir, né? Então eu vou pular aqui de novo rapidinho. Porque senão você vai rir. E vira de lado aí. Tá, então coloca em pausa aqui. Pode colocar. Prontinho. Vamos lá. Bom, começa daqui uns dois segundos pra ir. Deixa eu aguentar. Conhecer. É de roteira. Sou. Estou à disposição. Canta, canta. Canta, você é bem velha agora aí. E aí? Canta. Não me deu nem rir, porque... Olha, esqueci, peraí. Sou do Jorge, por favor, me empresta o dragão. Mais fácil é o... É, de rabão. Beija a bolinha. Eu acho que essa é a... Na verdade, essa a risada dela é feia. Eu não sei do que é que eu rir, meu Deus. É só pra mim rir. O negócio que eu rir foi da Fiura. Eu perdoe. A Fiura que ela fez, ela fez uma cara. Tô ganhando. Tô com dois em um. Mas eu não... Foi justiça, eu não ri. É porque... Ela fez uma cara, gente. Escolheu. Escolhi agora, tá no meio do vídeo, porque é o que eu queria esse. Eu acho que basicamente quase tudo que me conhece. Ah, eu já li essa... Ele cantando, não é uma coisa assim? Não sei. Vamos ver. É uma ruim aqui, eu tô pior. É, não ri não, eu tô cantando. Para de tentar fazer um rio. Tu fez? Hã? Tu tinha feito. Não, é porque eu fiz duas coisas, mas não rio, não rio. Não, tu tinha feito eu fazer ele naquela hora. Hã? Não, eu não vi que você rio, não. É a beautiful. 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 Cadê? Já acabou? Não. Ah, não. Se tiver mais coisa, eu vou ouvir, gente. Não, mas se tiver mais coisa. A música mais engraçada do mundo. Ai, Jesus. Ainda vem mais. Uh! Gente, sabe o que isso aqui parece? Ó. Sabe o que isso aqui parece? Quando tinha circo. Circo lá na minha cidade. Eles colocavam essa música vendo. Eu não vi do a beautiful. Eu não vi do a beautiful. Pode subir aquelas letrinhas lá do Tchau, Lá, 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 Lá. Melissa ganhou mais uma vez. Melissa, eu vou ganhar a pau. Ah, então acabou, né? Você deu três e não deu mais chama. Não, mas eu vou fazer uma... Uma... Pra que não perder de lavada? Não, vamos fazer uma extra. Aqui. Passar vergonha. É comigo mesmo. Bora. Tá, você escolhe. Opa. Eu escolhi. Eu tô dando uma chance pra ela, pra ela não perder de lavada. Aí o que eu vou perder, gente, vai ser 4 a 0. Tá, 3 a 0. Aí, ela quer humilhar a minha. Eu vou decidindo o que eu vou escolher. E ela vai escolher o dela. Mas, se ela ganhar, pelo menos ela vai ser 3 a 1. Não, vai ser igual ao 7 a 1 do Brasil, né, minha filha? É que tu não lembra que tu era pequena. Eu tinha lá poucos anos. Eu lembro que, tipo, eu tinha um lápis do Brasil. Eu joguei ele fora. Tá, tá fazendo igual aquela menina, lembra? Foi em pausa. Lembrou? Meu olhar de vingadora. Vou deixar mais do que do combinado. Mas, vamos ver. Se ela rir, pelo menos até a metade, tá bom. Espero que não é essa, não, tá? É porque... Aqui choveu e ela apagou. Esse já viu. Não, eu vou deixar. Aqui vai pangalejando. Vai pangalejando. Aqui tá, aqui tá, meu peito. Não é vontade de cantar. Olha, o relâmpago. Os outros não vingam. Você também vingou? Deixa o peixe aí. Deixa o peixe. Deixa o peixinho da menina. Calada, achei que ia ser tão engraçado. Que diabo é isso? É a pepinha. Não, o bicho de baixo. Um cachorro. Ah, achei que é muito sem graça. Você já riu, Melissa? Já riu, Melissa? É. 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 Olha, você já tinha visto isso aí? Gente, está subendo! Olha, caralho! Olha, eu afiando! Eu também não posso ficar com o celular. Estou nem aí! Era isso aí que eu queria botar pra você. Estou nem aí! Eu sou o seu plantação, essa maconha. Ninguém quer colaborar comigo, ninguém quer colaborar comigo. Todo mundo é contraído. Olha, solta que está sem meia, gente. Está passando mal, mas não tem ruim. Caramba, mas você deixou muito tempo! Não, mas eu falei, não foi nem 4 minutos. Quando eu coloquei, já tinha 2 minutos. Foi só 2 minutos aqui, ó. Então, mas os meus vídeos deram. É porque eu rio muito rápido. Então, por isso que tu acha... Eu estava assim... Mulher, mas você estava passando mal, você estava com medo. Eu estava com medo. Eu estou com medo. Eu estou com medo. Vamos lá. Você olha onde está. É sem encostar. Você me fez fazer assim com a boca, assim. Eu falei para a mãe que eu falo de encinar. Eu te vi pra ver. Eu falei pra quem é que eu falo de encostar. O que é que eu falo? Meu Deus, velho, velho. Não é que tu sabe o ídolo, né? Com certeza, mano. Eu também sou seu ídolo, né? É a coisa que eu falei. Com certeza. Eu também sou seu ídolo também. Eu não sei. Mas eu também sou seu ídolo também. É o lugar do velho. Já tinha esse filme, entendeu? Já vai fazer quase dois minutos. Se passar dois minutos e não rir, eu ouvi bem essa, né? É uma coisa que ele fica dizendo que tá limpando o homem? Não sei. Eu jogo aqui, você vai acontecer o mesmo aqui. Tá vivendo uma criança! O meu amigo estou perdido aqui, mano. Esse ano já é ótimo. Esse ano é muito emocionado. Ele tem uma hora, ele tem um novo pai. Ele tem um sobrinho. Ele tem um sobrinho. Ele tem um sobrinho. Ele tem um sobrinho. Quem está rindo aqui é só do meu. Eu vou ver os meus vídeos. Então, ela ganhou? Eu ganhei do mesmo jeito. Não adianta nada. Foi só para vergonha ser maior. Bom, está aqui. 4 a 1. 4? 3. Estou tão doida. 3 a 1. Então, vem finalizar o vídeo aqui comigo. Tchau.